Música Pessoal, aqui está a massa do nosso brigadeiro de café com paçoca. Agora iremos fazer a saborização. Eu acabei de tirar a massa da panela, quente mesmo, podemos acrescentar a pasta. Eu irei utilizar a pasta saborizante, puro sabor da bela, um sabor café. Eu ia utilizar 15 gramas dessa pasta. Agora eu vou misturar bem para agregar a pasta no nosso brigadeiro. A pasta já agregada, irei cobrir com plástico e deixar esfriar por no mínimo 3 horas ou de um dia para o outro para modelarmos os nossos brigadeiros. Pessoal, finalizando a nossa receita do brigadeiro de café e paçoca, após o descanso de 3 horas, eu enrolei o brigadeiro, passei na paçoquinha esfarelada e agora eu vou colocar nas forminhas. E está pronto o nosso brigadeiro de café e paçoca. Música Música